O que o provável fim do fundador do grupo Wagner nos diz sobre a Rússia atual e seu futuro no curto prazo? Vejamos algumas possíveis respostas para esta questão. Após a queda do avião de Evgeny Prigozim, líder do grupo de mercenários Wagner, e seu provável destino, algumas coisas parecem cada vez mais claras sobre a Rússia atual. A primeira delas é sobre a teoria do aparente papel de apaziguador do presidente russo, Vladimir Putin. Segundo esta teoria, Putin seria um apaziguador dos interesses de diferentes grupos no interior da Rússia, sendo que Prigozim seria um expoente de um destes grupos, enquanto o Ministério da Defesa russo seria de outro, e o papel de Putin seria manter o equilíbrio entre estes grupos distintos. No entanto, à medida que Prigozim se tornou popular na Rússia, a ponto de dizer coisas que ninguém mais se atrevia a dizer em voz alta, criticando abertamente o ministro da defesa russo, Sergei Shoigu, e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Valery, Gerasimov, ou a preço do Kremlin pelo mesmo, parece ter diminuído. Na verdade, antes do motim até mesmo se falava que Prigozim poderia ser um candidato à presidência da Rússia, algo que não era falado às claras, mas existia um esforço midiático por parte de uma empresa subordinada a este para projetar sua imagem internamente na Rússia. Após o motim, todo este esforço cessou e a empresa de mídia encarregada desta tarefa foi fechada pelas autoridades russas. Além disso, o motim também serviu para, de acordo com fontes dentro do Kremlin, falando à mídia independente russa, mostrar a Putin que Prigozim não era alguém confiável e não era razoável manter todo o poder do Grupo Wagner em suas mãos. Desse modo, sua saída de cena era dada como certa, demonstrando que Putin parece não ser mais o apaziguador, mas alguém que agirá de forma implacável contra aqueles que ameaçam o seu poder e o sistema que ele montou. Isso porque para analistas russos e do exterior, era bastante óbvio que o levante do Grupo Wagner danificou a imagem de estabilidade interna da Rússia. E falando sobre Prigozim, Putin afirmou que este era um homem de destino complexo que cometeu erros graves na vida e alcançou os resultados que precisava, tanto para si quanto por uma causa comum como nestes últimos meses, disse ele, se referindo à contribuição do Wagner na Ucrânia. Assim, a segunda coisa clara é que este episódio consolidou o poder em torno de Putin, demonstrando que não é tão fácil desafiar o Kremlin sem consequências, mesmo quando um acordo seja oferecido. Desse modo, o desceixo definitivo da rebelião aparentemente serviu para demonstrar que mesmo aliados e partidários da invasão da Ucrânia na Rússia poderiam ter um destino pouco agradável se ousarem pôr em perigo o sistema governante. Obrigado por ter assistido a este vídeo, até o final. Se quer apoiar o nosso trabalho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho